Amém. Trazer uma palavra para vocês. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vi essa semana falar. Senhor, eu quero me ensinar alguma coisa que eu esteja vivendo. Eu quero falar algo que eu esteja vivendo. Então, assim, né? É muito engraçado. Eu disse, assim, que Deus me deu essa palavra. E Deus me deu essa palavra. Eu quero hoje estar compartilhando com todos vocês. Primeiro, vamos orar ao Senhor. Vamos oferecer aos senhores. Essa administração agora. Agora, Deus. Deus, estamos aqui porque queremos mais e mais a Ti. Senhor, que nesta noite o Espírito Santo venha falar em nossos corações. Que o Senhor venha mais uma vez volver este lugar. E encher este lugar com a Tua glória. Pai, menos de mim e mais de Ti. Menos de mim e mais de Ti. Sem gravar de Tua Espírito Santo. Que o Senhor venha falar em meu coração. E que nesta noite essas palavras, ó Deus, ela venha trazer transformação. Ela venha trazer restauração, ó Pai, em nossos corações. Deus, então, eu que te peço, ó Deus, usa-nos, ó Pai. Usa que eu perdoquei nesta noite. Da forma que o Senhor quiser. Da forma que o Senhor achar necessário. E que nós venhamos pelo coração de servos. Para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Abra comigo, em Abacuque. Abacuque. Em Abacuque. Vamos achar a palavra. Para obedecer a Deus. A palavra do Senhor diz assim. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, Tu? E não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? E por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio. Por essa causa, a lei se afroxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque no perverso, o século justo. E a justiça é torcida. Amém? A palavra de Deus, que ela venha hoje nesta noite, entrar em nossos corações. Amém? Abacuque, inconformado. Ele está inconformado aqui neste momento. Porque ele já está sendo corrompida. E ele pergunta, Deus, até quando? Até quando nós vamos clamar por justiça? O Senhor não vai fazer nada. Pai, até quando eu vou aqui fazer as coisas que tem que ser feita? Eu te clamo e o Senhor não me responde. Até quando? Aí hoje nós podemos ver o que nós estamos passando. Qualquer semelhança com a história de Abacuque pode ser maior coincidência do que nós estamos vivendo hoje. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos viver com a injustiça? Até quando, Senhor? Parece que o Senhor não está vendo nada. É o que Abacuque lhe diz para Cristo aqui. Com todas as respostas de Deus para Abacuque, a intervenção do Médio Babilônico. Quando a gente pensa que Deus iria trazer para Abacuque uma resposta, um refrigério. A gente acha que Deus iria dar uma resposta. Ele tem um perigo de estabelecer a contra Abacuque. O Senhor Deus, Ele vem e fala, eu vou mandar Babilônia. E quando Abacuque pensa que Deus iria trazer para ele alguma coisa, o Senhor Deus viria e fala, eu vou mandar Babilônia. E quando Abacuque pensou que ia receber algo do Senhor, Deus manda para ele um remédio amargo. Deus manda para ele algo assim, muito ilusinado. Ele vai e fala, Senhor, o Senhor vai mandar juízo? O Senhor vai mandar juízo, ó Deus? Vai mandar confusão? Vai mandar injustiça para nós que te servimos? Aí ele começa a questionar Deus. Ele começa a punir Deus. Ele quer nessa hora ensinar a Deus o que Deus tem que fazer. Ele não aceita que Deus manda Babilônia, que Deus manda algo, é um remédio amargo para aquele lugar. Então, Abacuque, ele perde a noção. E ele começa a discordar de Deus, a questionar de Deus. Ele fala de Deus quase de igual para igual. Ele não aceita que Deus manda um remédio amargo para eles naquele momento. E ele começa a questionar Deus de uma forma como se Deus devesse alguma explicação para Abacuque. Ele pergunta, o Senhor parece que não está amando o seu corpo? Quantas vezes eu, você, a gente questiona Deus? A gente reclama? A gente fala? Será que o Senhor Deus não está vendo? O bom é que Deus tem muita paciência, né? Se nós vamos estarmos hoje com os subidos, subicados aqui. Aí a gente fala, graças a Deus, porque hoje tem Jesus. Só que naquela época, Jesus não tinha ouvido. Então, a gente pode ver que Deus é um remédio no seu amor. Deus é um remédio naquilo que Ele faz. E Abacuque está ali questionando Deus. Como assim, Deus? Como assim o Senhor vai usar o império para destruir o povo? O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? Abacuque começa a querer dar uma aula com Deus. Tem que ensinar a Deus o que Ele tem que fazer naquele momento. Ele quer ensinar a Deus a administrar os seus negócios. E quantas vezes a gente também faz isso? As coisas não acontecem do nosso jeito? E a gente quer simplesmente falar para Deus, como assim, Deus? Por que que está assim? Por que que o Senhor não me intervir? Por que que o Senhor não manda algo para poder se solucionar o teu problema? Aí a gente começa a contender com Deus. Porque a cura não veio, Senhor. Por que o meu milagre não veio, Senhor? Por que está faltando o básico na minha casa? Será que o Senhor não está vendo? A gente começa a questionar Deus de uma moda tão cruel. Como se Deus devesse para a gente alguma explicação. A gente começa a querer se debater com Deus. Olha o bagulho que fez. Ele começa a questionar o Senhor de todas as formas. Cadê a promessa de prosperidade? Senhor, eu estou desistida. Senhor, eu estou no redante. Deus, o meu casamento não está bem. Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou passando por isso é uma dificuldade? Quem está faltando o básico dentro da minha casa? O Senhor, Deus, não está vendo o que está acontecendo? Nós temos muitas perguntas para Deus. Muitas. Assim como a Abacuque também tinha. E diante das perguntas, de Abacuque, Deus não dá resposta. A primeira pergunta de Abacuque é até quando o Senhor... Vou gritar com violência, o que está com tudo o que diz. E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor fala. Eu vou. Eu vou mandar o império, o império babilônico, dominar vocês. O Senhor não vai se postar. Não, Senhor, mas como assim, Senhor? O Senhor vai mandar com que destrua o meu corpo? Com que acabe com tudo, Senhor? Ah, mas o Senhor, Deus, Ele, nessa noite, querendo nos mostrar que nós precisamos confiar em Ele. Que nós precisamos vencer. Que nós precisamos estar sempre com o Senhor. No capítulo 2, continua o Senhor, Abacuque, uma resposta. Mas, então, ao invés de dar uma resposta, Ele dá uma proposta. Ele fala no capítulo 2, versículo 4, versículo 5. O justo viverá pela sua fé. Amém. O justo, Ele vai viver pela sua fé. Se está difícil. Se as coisas não estão dando certo. Questionar. Buscar. Querer ensinar a Deus fazendo o trabalho dEle. Não vai resolver nossos problemas. Porque nós temos que entender essa palavra. Que o justo, Ele vai viver pela fé. Eu acho interessante que Deus deixa Abacuque falar. Questionar. Deus deixa Abacuque curar aquela raiva. Aquele sentimento. Aquela tristeza. Deus deixa. E depois que Ele esvazia o coração. E depois que Ele questiona Deus. O amor de Deus. A graça de Deus. A bondade de Deus. A paciência de Deus. Depois que Abacuque, Ele questiona Deus em todas as formas. O Senhor responde com uma proposta. Uma simples proposta. O justo, Ele viverá pela fé. O justo, Ele vai viver pela fé. Não pela circunstância. Não pelas situações. Não pelo meu não. Não pelo meu sim. Mas pela confiança. Pela confiança. Pela confiança. Pela confiança. Que eu sei. Que eu estou fazendo. Então nós temos que confiar. No que Deus. O que Ele está fazendo. Isso é fé. Isso é fé. Quando a gente confia. Mesmo quando tudo aparentemente vai mal. A gente confia no Senhor. Isso é fé. Porque Deus, Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe do nosso futuro. Deus, Ele sabe o que nós não conseguimos enxergar. Deus enxerga. Ah, Senhor. E Ele conhece. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração corrúbico. Ele conhece o nosso coração encanoso. E Cristo, Ele sabia. O que o povo dEle precisava naquele momento. Então, Ele mandou os seus profetas. Gente, Deus, Ele nunca vem com o juízo antes de mandar os profetas. Ele só vem com o juízo depois de uma longa jornada. Arrependa-se. Entrega. Volta aos caminhos do Senhor. Deus, Ele sempre está nos avisando. Ele sempre nos mostra algo muito mais. E a palavra profética que nós estamos vivendo neste período, neste ano, é a renúncia. É mergulha-se em mim. Nós temos que mergulhar no Senhor. Se nós tivermos fé no Senhor. Se nós renunciarmos tudo aquilo que nos afasta do pecado. Se nós entendermos o que Deus tem para nós. Nós vamos mergulhar no Senhor. Nós vamos viver no Senhor. Eu vou contar uma história que todo mundo conhece. Quando aquele tsunami, ele destruiu uma indonésia toda. Todo mundo aqui conhece essa história. Ele acha que é oito anos atrás. Eu acho que é isso mesmo. Ele destrói aquele lugar. Pessoas morrem, pessoas foram destruídas. Só que naquele dia, ele tinha uns mergulhadores no fundo do mar. E pelo comentário deles, eles falaram que eles simplesmente tiveram um movimento estranho na água. E é um movimento de peixe. Só isso. Eles não foram destruídos. Eles não foram mortos. Eles não foram arrebentados pelas águas. E quando eles sobram, aí que eles deparam com aquela destruição. Por que que será que Deus hoje está nos falando? Mergulhe-se em mim. Venha até mim. Fique do meu lado. Renuncia. Mergulha. E o Senhor Deus, Ele quer que nós mergulhamos nele. Ele quer que nós nos entregamos a Ele cada vez mais. E quem não tiver namorado em Deus, não vai suportar os dias novos. Quem é que subvergire em Deus, não vai conseguir suportar as perseguições, as aprontas do inimigo. Não vai conseguir suportar a indiferença, o abuso que nós estamos vivendo. As coisas ruins que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Quem não tivesse emergido no Senhor, vai dançar exatamente a música do Tabasqueiro. Vai viver do modo que o diabo quer. Ele vai fazer o que o diabo quer. Ele vai responder com ódio ao invés de amor. Por isso que nós precisamos estar mergulhados no Senhor. O juízo vem. O juízo vem. Porque o mundo, ele está asqueroso. O mundo, ele está nojento, a injustiça, a impiedade. Aí, a indignação. Tudo isso que nós estamos vendo. E nós não temos muita noção do que está acontecendo. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo lá com nós. Deus vê tudo. Deus é malvânico. E o Senhor Deus, Ele está anunciando. Ele usa a profeta. Ele usa a igreja. Arrependa-se. Jesus te ama. Arrependa-se. Eu quero mais de você. Igreja, confia em mim. Se tudo está alto, confia em mim. Não questione muito. Não reclame muito. Simplesmente me busque. Simplesmente me adore. Simplesmente. Fique do meu lado. Só que nós não queremos ouvir certos tipos de mensagem. Até mesmo, minha igreja. Às vezes nós queremos ouvir só sobre prosperidade. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar algo novo. Deus vai te dar o seu milagre que você quer. Deus vai te dar vitórias. A gente quer ouvir só isso. Mas Deus também diz não. Deus também diz não. E Deus nem todas as vezes vai responder a gente com milagre. Nem todas as vezes vai responder aquilo que a gente quer. Mas Ele continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo uma porra. Ele continua sendo bondoso. Mesmo quando as coisas vão mal. Mesmo quando aparentemente tudo vai mal. E nós gostaríamos que isso fosse diferente. Deus, Ele continua sendo amor. Ele continua sendo refrigênio. Deus não é papai noel. Ele não é gênio da lâmpada, né? Ele é nosso pai. Ele é nosso pai. Então, assim. Deus, Ele corrige. Ele corrige o filho daquele que Ele ama. Isso é sério. Ele põe o limite. É aonde Ele sabe que nós vamos nos perder. Por isso que Deus vezes diz não. Nós temos que entender os propósitos de Deus também. É uma série de coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que a gente tem que entender. Ah, Senhor, agora eu não entendi por que o Senhor não me deu aquele milagre. Olha o que seria da minha vida. Ah, Deus, agora eu não entendi por que o Senhor deixou com o meu casado, com a pessoa. Olha que destruição seria o meu casamento. Tem coisas que nós vamos ver, mas tem coisas que não. Tem coisas que só na eternidade a gente vai poder saber isso e Deus quisermos falar. Porque Deus não deve satisfação para nós nenhuma. Para Deus. E nós queremos simplesmente só questionar a Deus por que que não veio. Por que que meu milagre não veio. Mas Deus, Ele está dizendo nessa noite, filho, calma o seu coração. Calma o seu coração. Porque eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. A gente, sabe que é a confiança que Deus já provou o seu amor. Dando o seu filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores. Que esse amor, Ele é completo. Esse amor, Ele é perfeito. É imutável e leal. E mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito. Mesmo quando as coisas não saem da forma que nós queríamos que fosse. Deus, Ele continua sendo amor. Deus, Ele continua sendo Deus. E o justo, Ele viverá pela sua fé. O justo viverá simplesmente pela sua fé. O juiz viria. Mas através do juízo. Deus também, Ele iria trazer para o seu povo. A salvação e o recomeço para o seu povo. Às vezes, a vara tem que vir mesmo. Às vezes, Deus tem que vir. Deus tem que bater. Deus tem que nos postrar. Porque a vara e o meu cajado é que me consola. Então, às vezes, Ele vai bater. Às vezes, a vara tem que vir. Ela tem que doer. E a gente sabe de uma coisa. Que as maiores lições das nossas vidas. Nós não aprendemos em momentos de bonança. As maiores lições das nossas vidas. Nós não aprendemos em campos de júbilo. Nós não aprendemos em momentos de paz. As maiores lições das nossas vidas. A gente aprende quando tudo começa a escutir. Quando a água começa a entrar no barco. Quando eu falo, Senhor, parece que eu vou morrer. Aí, Deus vem e fala, para. Para a água. Para mesmo. Aí, eu consigo ver o amor de Deus. Aí, eu entendo. Da onde que vem a minha fé? Da onde que vem a força que eu tenho todos os dias? Para caminhar no Senhor. Para estar no Senhor. Porque Deus, Ele quer isso de nós. Deus, Ele quer nos levantar. Deus, Ele quer trazer sobre nós um sossego. Algo muito mais além do que nós possamos imaginar. E, às vezes, o vento e o mar. Eles vão parar aqui, ó. Dentro de nós. Mas, ao redor, vai continuar a mesma coisa. Ao redor, vai continuar os mesmos problemas. As circunstâncias serão as mesmas. Mas, quando Deus, Ele vem e para. Quando Deus, Ele vem e te dá. Filho, eu estou aqui. A situação pode até continuar. Mas, o seu coração vai mudar. O seu olhar vai mudar. A circunstâncias pode continuar. Ela pode permanecer e dar palavra com você. Mas, a sua fé, a sua visão, ela vai ser diferente. Mas, o seu coração vai mudar. A circunstâncias pode continuar. A circunstâncias pode ir porque, corre que era o melhor. O seu coração vai mudar. Mas, o seu coração vai mudar. Mas, porque o seu coração vai mudar. Obrigado.